Deixa eu ver aqui como é que o cara faz. Pesquisar. Ah, eu acho que eu já sei. Ah, eu não consigo colocar lá? Mas tinha um ali. Calma aí. Eu acho que agora eu sei. Beleza. Vamos voltar pra cá. São três depulsos ali. E aqui, ó. Um lúmus. Demorou, mas foi. Caramba, essa missão aqui tá sinistra, hein? É antes, né? Vamos pegar alguns itens interessantes aqui pra nós. Eu tenho que acender essas coisas? Não, eu não acendo isso. Também não acendo aqui, não. É, vamos direto. Um cinzal morto. O resto do grupo deve ter fugido com o elmo. O Lord Gorg não vai gostar disso. Vou mostrar isso ao Lord Gorg. Anel Sinich. Deve ter algum tipo de mecanismo pra abrir essa porta. É, não foi dessa vez que a gente pegou o elmo, mas pegamos o anel. Deve dar alguma informação, né? A gente não vai gostar de ver. É, não é? Vou até lá agora Ótimo, não temos tempo a perder Encontre o elmo antes de Hulk Wood Ou vamos perder nossa vantagem contra a Rimrock Ainda que ela seja pequena Só de pensar que aqueles lãs Estão com a relíquia Tem que ir no lugar que o cara falou Aqui perto Não é tão perto assim não, mas como tem um inimigo ali Ele bem que queria, mas não conseguiu Eles dão pouca coisa de XP, quase nada O que é aquilo ali? Foi um lugar que eu já passei aqui, não? Ah, eu já passei por aqui já Já peguei os negócios tudo Vamos lá, o que é aquilo ali? É, tem magia rolando por aqui Magia braba É, tem um covil de aranhas ali Eu não preciso ir lá agora Olha os Bambi correndo Ah, vamos logo Você cometeu um erro grave Você resgatou a Mala Tracker Tá bom? Você resgatou a Mala Tracker Tá bem, vem Cumprindo Caramba Caramba O inimigo do meu inimigo é meu amigo O inimigo do meu inimigo é meu amigo O inimigo do meu inimigo é meu amigo Caramba 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 É, eu tive que tomar uma poção Vamos lá, vamos quebrar ele E olha os Bambi Descubar Caramba Incutado split Com Lucchi UB Caramba Issoeme Garamba É, eu sinto Caramba Já cabeça Cumprindo ver VO . Estupefato! Te pinta! Isso é foge de mim! Estupefato! 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 Com o frigo! Te pinta! Pode esperar! Demorou, mas foi! Tem um baú ali! Não acredito! Mais um! Outra pobre criatura caiu na minha armadilha! Comprigo! Comprigo! Estupefato! Você vai se arrepender disso! Você vai se arrepender disso! Cadê a última? Tinha mais um aqui que falou que ia me arrepender. Não me arrependi não. Acho que quem se arrependeu foi ela. Vou pegar minhas recompensas aqui por enquanto. É isso! Vamos de vassoura, maluco! Agora ficou mais rápido, mais fácil, mais tranquilo. Não tem como saber o que me espera lá dentro. Eu recuperei o elmo dos cinzais. Muito bem! Isso vai impressionar o Remrock! O elmo é ainda mais brilhante do que eu imaginava. As gravuras, o contorno do perfil... Extraordinário! É maravilhoso! Ele é maravilhoso, Lord Gork. Entendo porque eu queria de volta. Os ladrões deveriam agradecer a você. Muitos duendes matariam por este elmo. Ah, então eu fico feliz em me livrar dele. Obrigado! Isso deve ganhar a confiança de Remrock. Levarei para ele imediatamente. Talvez o distraia de sua busca. Que busca? É só uma intuição. Você me impressionou, jovem. Fiz bem em confiar em você. Beleza! Entendemos depois. É melhor não contar a ninguém sobre o nosso acordo. Muitos não acreditarão que nossos objetivos estão alinhados. Entendi. Missão concluída. O elmo de Urchkot. Tem muita secundária para fazer. Aliás, tem muita missão para fazer, né? Deixa eu dar uma olhada aqui nos itens que a gente ganhou para poder finalizar. Equipamento... Tem chapéu novo. Será que é o elmo que ele ficou com ele? Não, né? Esse aqui eu perco. Esse aqui eu perco também. Então, não vou usar. Tem máscara nova. Acessório de rosto. Não, também é ruim. Vamos ver. Colares. Os dois são piores do que o que eu tenho. Eu tenho que vender isso aqui. Se não está servindo, né? Para mim. Ah, tem uma que é não identificada. Isso aqui me dá mais um de ataque. E, por último, o traje. Nossa, três. Não, não e não. Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Até o próximo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.